Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos passar a Today no Dinamontês, neguinho? É isso mesmo, mano Será que vem uns 20 cavalos? Ah, acho que uns 19, deve dar sim Uns 19? 19, sim Ó, meu palpite aquele dia foi pra uns 32, 30 e... Ah, ou 32 ou 33, vai, 32 Vamos chutar uns 30 e um... Eu chuto uns 32 cavalos, eu chuto Eu andei um pouquinho com a moto Não consegui acelerar muito porque eu tô danificado aqui minhas pernas O neguinho acelerou, o neguinho tá confiante dos 35, você falou? Daí pra mais Caralho, mano, rapaziada, vamos ver o que vai dar, mano É 35, um cavalo e um bu em cima Bora pro vídeo, doido Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, quero lembrar vocês Link aqui embaixo do novo site da Autogiro www.autogiromoto.com Rapaziada, tá aqui embaixo, vai tá passando aqui na tela também, vai lá E os preços, rapaziada, tá de 20% a 40% mais barato que o Mercado Livre Beleza, rapaziada? Então, bora aí pro videozão Ver o que vai dar de potência na moto do Mike aí na Tudê O que importa pra nós é a cavalaria, beleza? Bora aí E aí, neguinho Rapaz, bom ver, né? Esse motor, tá funcionando o motor? Tá O motor já tá no quadro? Já tá no quadro, o motor tá no quadro Se dá a pena, se chama o último vídeo Ô, o motor tá no quadro? Não, não, o motor tá ali, tá ali em cima do TV ali Então, eu liguei pra galera se sentir o drama aí da Tenebrosa, ó Cê é louco? Pegou na partida, rapaziada, tudo, ó Cê tá doido? Vira é bonito, hein? Tá girando bonito, rapaziada Tem que ver, porque, mano, a moto tá empinando, feito um cavalo bruto, velho Não, empinando, empinando, o cara viu no vídeo aí, no vídeo passado, né? Rapaz Trap e vai, se você não tirar a mão, você vira pra trás É isso aí Rapaziada, vou falar um pouco rápido aqui da configuração pra quem tá chegando agora Não acompanhou esse projeto A moto é um motor de estrada, parte de baixo de estrada Com vira-brequim de CRF É pino de 2, pino de 3? 70 de curso, pino de 2 Pino de 2, eu acho que é isso, não faz tanto tempo que eu nem mais Parte de cima de 150 Pistão de Rayabusa, 81mm Eu tenho também lá, né? Cê tem um? Escapamento GRS, rapaziada, ó Escapamento GRS, artesanal, certo? A moto tá com a relação que eu vou mostrar pra vocês A moto tá com a relação pra andar na rua É a relação com o Mike que tá andando É uma coroa 30 por 17, tá, né? Isso 30 por 17 A moto usa um radiador do CB300 Então aqui é um motor de estrada, parte de cima de 150 A moto é álcool Então o japonês vai programar o dinamômetro aqui, ó Aqui estamos com o dinamômetro Só lembrando que isso aqui é uma moto que tá com carburador Carburador de falco E uma taxa, assim, pra dar uma segurança bacana, né? Certo Então é uma moto racing, que é pra corridas Senão a gente ia usar outro carburador É, essa aqui é uma moto pra andar dia a dia Exatamente E lembrando que essa moto aqui A gente entregou ela pro Mike um pouco gorda pra ele andar Não entregou ela afiada Só que eu fiquei sabendo que cê Deu uma diminuída no jicreia pra dar uma afiada pra passar um dinamômetro? É isso mesmo? É verdade? Deu, é mitos? É, não, você puxou pelas câmeras lá, né? Eu fiquei sabendo O passarinho verde falou assim Mano, neguinha afiou o carburador só pra passar um dinamômetro Não, mas foi isso mesmo Rapaz, então... Vai dar bom Já testou queima? Tudo filé, neguinho? Tudo zero Tudo filé? Não vai ter quebra, não vai ter... Só vai ter resultado bom lá, né? Tomara que não esteja quebra Porque não teve boas notícias do último passado no dinamômetro lá no Paulinho, hein? Mas lembrando, rapaziada, que tanto o dinamômetro do Paulinho como o nosso A velocidade que mostra aqui no dinamômetro é uma velocidade de GPS Exatamente É isso, japonês? É uma velocidade totalmente do painel Como vocês viram no último vídeo, a gente fez funcionar o painel Vamos supor que se a moto der 200 por hora aqui no dinamômetro, no painel, ela vai estar 10% a mais 220, 22 Por aí, é coisa de 10%, rapaz Então não se engana com a velocidade de dinamômetro Não, é só qualquer pessoa que estiver assistindo o vídeo, se tiver moto Pega o seu celular, baixa o aplicativo do GPS lá Isso E vai lá com a sua moto lá e ó, acelera lá, você vai ver que é diferente É, aí o cara vai perguntar Ah, mas lá no dinamômetro lá, não sei, do fulano lá nos eventos que dá 300 por hora Rapaziada, aquele dinamômetro foi programado pra fazer aquilo, pra galera brincar É, pode ver que não tem nem peso Não tem peso, é um rolo solto Não é um rolo aqui, pode ver que tanto que lá nem mostra cavalaria Nem mostra Não mostra cavalaria, foi um rolo programado pra dar velocidade E lá ele dá uma velocidade Absurda Absurda mais que o GPS, entendeu? Então, tipo, tanto que nós passamos nossas motos lá, deu quase 300 por hora A minha fã lá deu 270 por hora Entendeu? Então, tipo assim, aquela moto se passasse aqui hoje Não dá aquela velocidade Vai dar mais que na pista, porque aqui não tem vento, não tem subida, não tem nada Mas é isso aí, então, bora aí Fechou Coloca aí pro teste E vamos gravar aí Risque a fogo aí, nego bala Pera aí, não vai querer pôr o... Esquenta, esquenta É, põe aí Trampador dos orelhos Trampador dos orelhos aí É, vamos ligar aqui o exaustor, rapaziada Aqui sai um arzor, exaustor aqui Ligou o exaustor Ó É louco, agora vai puxar toda a química do combustível Ficou fresquinho o exaustor Nossa, agora ficou fresquinho, hein? Negui, vai riscar fogo aqui agora, rapaziada Eita, bruxo Pregui, que marcha que vai passar aí? Terceira marcha? Terceira marcha, ó Tá lá Tem um pau Rapaziada Vai Eita, rapaziada Eita, rapaziada Tá doido, rapaziada Rapaz, agora é hora da verdade, hein? Deixa eu desligar o exaustor aqui Pera aí, desligar o exaustor Parou Agora é a hora da verdade, japonês Você quer ver o gráfico lá, como ficou? Rapaz Já tô vendo meio de longe, hein, neguinho? Uhum Pera aí, antes de ir pra dar a cavalaria Tem que dar um ajustinho de alta ali, neguinho É Tá meio gordinha? É, não, tá meio gordinha não Tá meio afiada Tem que dar, colocar um pouquinho mais Mano, a moto afiada, a moto veio Neguinho A moto veio meio a curva, soltou uns fogos, mano Não tem nada demais, não Pera aí, deixa eu dar só uma olhada aqui no gráfico aqui Mano, que gráfico bonito da porra, louco Para cá aqui, puxa aí a cavalaria dessa moto pra nem ver Oh, popor Popor, vai Certeza? Certeza, agora é a hora da verdade Não Você vai fazer o que? Se Deus quiser, vai Vai Que? 32 cavalos 32 Ah, moleque, tá ganhando a cara Não, ó, ó, pera aí, mano 32 cavalos? Tô falando Rapaz do céu É só álcool Muito bom, tio Ó, neguinho Tem um milagre aqui Rapaz, neguinho Cheira, cheira esse tanque aí Não, não Ó, você ficou meio cutucando carburador Você, você tá me, você tá me trollando, mano Não tem nada que não Ó, a moto soltou muito fogo, mano Não tem nada que não Tem coisas estranhas aí, mano Não tem nada que não Vamos cheirar esse tanque aí Rapaz, deixa, deixa eu abrir esse tanque Pra quê, tio? Eu quero cheirar esse tanque aí Pra quê, mano? Tem pra quê não Ó, eu senti um cheiro forte A sorte que o exaustor puxou Porque se não tivesse esse exaustor Eu não ia ficar aguentar com aqui dentro Não? Não tem nada aqui 38 cavalos, mano Ah, mano, eu tava chutando uns 32, mano Eu acho que... Mano, 38.7 Quase 39, mano Tá dando quase cavalaria do... Do 101 Essa... É verdade Ó, essa moto aqui bate em todas as motos do bololô Do bololô nosso, né? Você fala, né? Bololô nosso Não, os caras vão achar que é do bololô pra fora lá Não, não, não Lá nem brinca É o dos bololô nosso aqui É Mas bate mesmo Bate As motos de o quê? 25 cavalos? Eita porra Só se fosse a sua Meu Deus, não, rapaz Meu Deus, um pouco menos Ô, o que você acha, mano? Não, eu não tô acreditando, mano Cheira ali pra ver se você não tem um Não, não, abre esse tanque aí, mano Ah, não sei, mano Tá trancado, ó Mano, esse lazareto não quebrou o tanque, mas peraí Não sei, mano A moto soltou muito fogo A moto vermelhou a curva de um jeito, rapaziada Olha aqui, ficou até preto o bagulho aqui, mano Ah, não sei Rapaz Você vai ver, eu vou dar uma passada em quinta Acho que deu, mano Deu muita cavalaria essa moto, mano Não, é do jeito que eu gosto Eu acerto pra não ter quebra, né? Porque não adianta ser, né? Rapaz, eu tô vendo aqui, rapaziada Quê? Tinha quatro latas de nitro Tá faltando uma lata de nitro aqui, mano Não, mas não usou uma no protótipo, besta Hã? Nós usou uma lá no protótipo pra ralar carne Não, mentira, que o protótipo nem usou nitro Testou só no metanol Usou? Não usou nitro, não O protótipo foi só no metanol Não tava metanol com nitro Não tava metanol com nitro, não, o protótipo Tava, puxa na filmagem pra você ver Não tava, não Tava Pai, tem um combustão aqui Deixa aí, ô Não mexe não Ó o fio Ó tio Tem alguma coisa estranha aqui Não mexe não Mano, esse neguinho veio alguma coisa, rapaziada Não, mano Não tô botando fé, mano Pô, esse cara tá mexendo Não tô botando fé, mano Essa moto tem 38.7 Cavalo Não, não tô botando fé, não Bem, se bem que o motor tem 371 cilindrada, né, mano Tem potencial pra isso, mas A moto não tá regulada pra isso A moto não tava safiada pra isso É, mas Tava mó de rua, mano A moto pra buscar pão, mano Eu deixei a moto gorda Só o Gclé fez tudo isso? Fez É um milagre de Deus É um milagre de Deus Tá um cheiro aqui que, olha É que não dá pra você sentir o cheiro aí Mas tá um cheiro aqui Que eu vou falar com você, mano Tá estranho esse bagulho, mano Não tá certo esse bagulho Tá normal Uma coisa de errado não tá certo não, mano Tá normal Dá pra dar uma passada de quinta? Vamos passar aqui e tentar logo Vamos ver pro quê Quero ver essa curva Eu quero ver essa curva saindo a ideia inteira Tem coisa errada, mano Aí tem Aí tem Vamos ali ver o que vai dar isso aí Rapaziada, seja o que Deus quiser, hein, mano Vai dar uma passada de quinta Você tá doido Eu vou até sentar aqui, rapaziada Esse cara é doido mesmo Esse cara é doido mesmo, mano Ai, caralho, mano Olha aqui, rapaziada Bati a perna aqui, mano Caralho, mano Ô, filho da peste Vai estourar o pneu, caralho Nossa senhora, mano O bagulho não para não, filho Não para não? Não para o rolo não, rapaziada Ah, nem fui correr pra filmar ali, mano Nossa, mano Fui correr pra filmar Deu o que ali? Eu nem vi, mano Você nem cancelou o teste ainda, mano Não cancelou o teste? Ah, vou agora Ai, cara Gravou Vai gravar ainda? Vai, vai Vamos aí Eu tenho que ir Vou dar ovo aí Ah, foi só pra nós ver Só, é Tá bom, deixa Pelo amor de Deus Descanse, deixa o motor descanse Rapaziada Ah, tem que enrolar o rolo pra finalizar Rapaziada A gente só queria testar mesmo a quinta Pra ver se o motor ia aguentar E o motor aguentou o pau Mano, mas acendeu demais a curva, mano Mano, essa moto tá muito fiada demais, mano Tá, mano Não tá Essa moto tem química aí, mano Não tem O que você acha, japonês? Tem química nesse bagulho, mano Tinha um galão aqui, acho que eu achei estranho Não, esse galão aí, mano Rapaziada, não tem álcool nesse tanque aqui, mas nunca não é álcool aqui É, sim Você me trollou Eu trolei Fui trollado pelo negro espuleta Não é menta não Hã? Porque o galão não tava aqui, não tinha um galão aqui na sala Mano, tá faltando uma lata de nitro Tinha quatro latas de nitro aqui Cadê a outra lata de nitro? Tá, vou, bota, bota Eu vou achar essa lata, tenho certeza Dessa lata, rapaz Posso falar a verdade? Porque aqui tem câmera, depois você vai puxar mesmo Posso falar a verdade? Fala a verdade Tá com 10% 10%? Pira da puta Mas você faz no álcool 10%? No álcool ou no metanol? No alquinho do bão mesmo 10% no álcool? Ela tá quinta aqui, ó Rapaz do céu Ah, tá vazio Ah, tá escondido Lazalino Ó, esse corte que ela cortou em quinta agora Deu o que ali? Eu não vi, cortou uns 180? 180 Mas que eu fui passar aqui, rapaziada, ó Nossa, bati a perna aqui, mano Olha aqui Bati a perna aqui, arrancou Olha, mano Nossa, eu não queria arrancar, ô Ó Ah, arrancou o couro aqui, mano A mó e arrancou aqui no bagulho, mano Fui correr, mano Fiquei com medo do motor quebrar, mano Eu jurava que o motor ia quebrar, mano É mesmo, né Moço, o meu começou a acender Eu comecei batendo na sua mão Falei, neguinho, para, mano Para, vai dar ruim, mano Vai dar ruim O bagulho acendeu até aqui, louco Olha, cortificou Falei, mano do céu Rapaziada Lembrando que a mó tá com o CDI original de 150 Então ela corta aí com os 9 mil, né, neguinho? É Então, tipo assim, ó Se ela cortou 180 ali Se for de painel na rodovia Dá uns 200, né? A transmissãozinha aqui, então, rapaziada Com o corte original A gente sabe que se pegar um cara leve Numa baixadona Vai limitar a 200 por hora É isso mesmo Mano, eu tô feliz com a moto E você? Também Tipo a minha, eu que acertei Rapaz do céu Top, hein? Mas, é... Eu queria fazer uma... Deixa eu desligar o bagulho Eu quero dar uma trolada Ai Eu quero trolar ele, mano Vamos pensar em alguma coisa Para trolar ele? É uma boa Vamos, japonês? Vamos Mas, e aí? Mas, tipo assim... Não sei, eu quero dar uma trolada nele Esse bagulho Eu quero dar uma trolada nele, não sei Referente a moto Referente a moto Não Eu tenho uma ideia boa Eu quero trolar ele, mano Tem uma ideia boa Tem uma ideia boa? Tem Vem na minha cabeça agora Tipo assim, eu quero levar a moto pra ele Tipo assim... De outro jeito De outro jeito Mas, trollagem Não, mas, veio o negócio na minha cabeça agora Mas, eu não vou falar nesse vídeo, não Não, deixa no próximo vídeo, então Nem no próximo E aí, japonês, o que você achou da moto? Ele revelou Rapaziada, o lazarento Ele afiou a moto Que ele tava regulando a moto Ele ficou aqui Ele mexeu no jicle Ele mexeu no jicle Ele colocou 10% de nitro, mano O que que sumiu a lata? Coloquei mesmo Por isso que tá soltando fogo aqui 10% mano 38 cavalos 38,7% Só 10% no próprio álcool mesmo Só pra dar um... Aquele... Não, era só pra dar uma rodadinha? Ah, fino a dar Achou que ia ganhar Oh, mano Que você não engana malandro, não, rapaz Rapaz, neguinho espuleta Virou nego bala É, sim Ele fez a moto do Mike Bala Coloquei, tá como um álcool Nitrometano Passei no dinamômetro de quinta E não quebrou a moto Mano, acendeu tudo aqui Poxa, deixa essa moto afiar Essa moto deve dar uns 90 de som Vamos gravar o dinamômetro na rua Pra ver lá na pista? É, pra ver na pista, vamos Rapaz Já não garanto mais, hein Já não garanto mais, hein Só que aí não põe Deixa sem nitro Não, mas tem que esgotar Regular Mas aí, deixa pra outro vídeo É, ó Vai pedir pro pessoal Deixar os comentários O que que imagina O que que nós vai fazer nessa moto? Não sei, mano Eu quero trollar o Mike Esse motor aqui Mas fala pros caras Deixar no comentário aí Dá uma dica pra nós Mas cara, deixa nos comentários aí Que uma trollagem Pra nós fazer com o Mike Sei que ele vai Ele vai tá vendo o vídeo Mas ele não vai saber Que trollagem que vai ser Não sei, de repente Eu troco o retrovisor Pode ser que eu troco as rodas Coloco roda de raiada De carriola Vou colocar duas rodas de carriola Outro escapamento Põe um Fortuna Coloca um Fortuna Coloca um G-Motos na ladinha G-Motos na ladinha Não sei, não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Outro pinta a moto dele Outra cor Nossa, ele fica bravo A moto rosa lá Nossa, Maria Cê tá doido Vamos ver Vamos ver Rapaziada Deixa o que aumentaram O que cês achou Lá que eu vi a cavalaria da moto Eu desacreditei Falei, mano Se tem que tá Alguma coisa de errado Não tá certo, mano Aqui nós traula mesmo Aqui nós traula mesmo Então é isso aí, rapaziada Então o próximo vídeo Ela vai andar pra lá na rua? Vamos andar pra lá na rua Aí esses gotas Deixa 100% ao Quem andar pra lá na rua Mas o cara tá marcando O painel certinho Só que eu Já vou adiantar A galera que vai fazer Um teste no painel Ele tá marcando Menos que um painel normal Viu? Marca Ele tá marcando Praticamente Tipo assim Pouca coisa a mais Que um GPS Vamos supor Vamos supor Se eu ponho uma Titan 160 aqui do lado Aqui vai marcar menos? Vai marcar menos Tá marcando menos Tipo assim Um 5 por hora menos Não tira o teste Com a CB300 Não trava 180? CB300 trava 180 Então não tira o teste Com a CB300 Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E comenta lá Comenta aí, mano Comenta lá Comenta aí O que que cês quer que faz aqui? O que que cês acham Que a gente vai fazer aqui? Mano Até o próximo vídeo E tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho